Deixa então dizer o que é você Deixa então querer o que for Deixa então pensar e esquecer para que Deixa que o tempo vem e passa por você Deixa que o tempo vai passar sem se ver Deixa então pensar e esquecer para que Que eu não vou mais pensar No que vai ser No que vai te mostrar Ah, me diz então Que nada vai ser Que nada vai me esconder Para nunca mais voltar Deixa que o tempo vem e passa por você Deixa que o tempo vai passar sem se ver Deixa então pensar e esquecer para que Que eu não vou mais pensar no que vai ser No que vai te mostrar Ah, me diz então que nada vai ser Que nada vai me esconder Para nunca mais voltar E eu não vou mais pensar no que vai ser No que vai te mostrar Ah, me diz então que nada vai ser Que nada vai me esconder Para nunca mais voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Legenda por Sônia Ruberti